Olá pessoal, está no ar o programa Turistano. Eu sou o Salim Tosta, aqui do meu lado está esse convidado maravilhoso, o chefe Raimundo Oliveira. Eu estou na Casa do Raimundo, esse restaurante magnífico aqui no centro de São Paulo. Antes de começar essa matéria, eu quero pedir para você que acompanhe o canal STTV, mas que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, vai lá, aperta lá, coloca o like lá, deixe seus comentários, comenta se você já veio aqui na Casa do Raimundo, se você tem vontade de vir aqui na Casa do Raimundo, o Raimundo vai estar respondendo todas as suas perguntas lá. E acima de tudo, inscreva-se no canal, se inscrevendo no canal você vai ajudar muito o crescimento desse canal e vai estar ajudando o programa Turistano a trazer muito mais conteúdo para você. Então, sem mais delongas, está no ar o programa Turistano pelo Mundo. Turistano pelo Mundo. Turistano pelo Mundo. Turistano pelo Mundo. Estamos de volta com o programa Turistano pelo Mundo. Como eu tinha falado no começo do programa, do meu lado se encontra essa figura magnífica, Raimundo. Raimundo, muito obrigado. Raimundo não, chefe Raimundo Oliveira. Muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui no nosso programa, de estar falando um pouquinho para a gente a respeito da sua vida, a respeito dessa casa magnífica. Quero te agradecer bastante. Eu que agradeço a vindo com vocês aqui na minha casa. Fico muito grato e honrado com vocês aqui na minha casa. Nós que agradecemos. E o nome do seu canal é muito interessante, Turistano pelo Mundo na casa do Raimundo. Olha só! Você acredita que não tinha nem pegado, pessoal? Está vendo? Você vê como é que as pessoas, né? As pessoas, elas conseguem pegar pequenos ganchos e fazer aquela enquete muito grande. Programa Turistano pelo Mundo aqui na casa do Raimundo. Muito legal! Parabéns! Vai ficar um super nome. Raimundo, antes da gente começar com essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho quem que é o chefe Raimundo, como que você se interessou por essa área da gastronomia e o que te trouxe para São Paulo, porque eu sei que você não é de São Paulo. E o que te trouxe para São Paulo e como aconteceu tudo isso? Na realidade, eu sou da Bahia, né? Da cidade de Fátima, na Bahia. O que me trouxe para cá foi em busca de correr atrás do sucesso, correr atrás da sobrevivência, né? Porque a gente vive lá no Nordeste, no meio do mato, na roça, é mais difícil. Aí eu falei, vamos para São Paulo. Cheguei em São Paulo, graças a Deus, dei sorte. Já no primeiro dia, já comecei a trabalhar numa casa portuguesa, na cozinha desse restaurante. Aprendi bastante essa casa portuguesa. Trabalhei quatro anos lá e acabei indo gerenciar uma casa no Itaim também, na parte da cozinha também. E aprendi bastante. Eu falei, eu acho que está na hora de eu abrir a minha própria casa e fazer a minha própria história. E acho que foi por aí. Quando você veio de lá da Bahia, você já sabia cozinhar? Ou simplesmente você veio, procurou outros empregos e de repente, do nada, surgiu uma oportunidade? Você falou que você começou em uma casa portuguesa. Poxa, você começar em uma casa portuguesa, já está começando com um know-how muito grande, né? Depende do que você começa na casa portuguesa. Eu comecei lavando prato, viu, meu irmão? Comecei lavando prato na cozinha. Olha só. Bastante prato nessa casa portuguesa. Chefe Raimundo Oliveira. Então quer dizer que a lavagem de prato foi só uma experiência para alcançar onde ele chegou. Exatamente. Não penso você que vai ser chefe, já vai direto ser chefe, não. Porque não é bem assim. Primeiro você vai lavar prato, vai aprender as coisas com outro chefe, até você chegar a ser chefe. Legal. E aí você teve essa passagem na casa portuguesa, depois você foi para uma outra casa. E você falou, poxa, eu quero ter o meu. Eu quero ter minha casa, eu quero ser o meu próprio chefe, eu quero ter meus funcionários, meus colaboradores. Mas como que eu começo? Por onde que eu começo? Aí você pensou em fazer uma faculdade, você pensou em fazer um curso. Como é que aconteceu isso? Não, na faculdade eu não fiz, mas fiz curso e depois foi na prática mesmo. Depois que eu abri a casa, foi na prática mesmo. Maravilha. E aí você fez todo um análise e falou, vou abrir a casa. Chegou a hora tão esperada. Aonde que você abriu a casa e como que aconteceu isso? Aconteceu aqui no edifício Copan mesmo. Como era um prédio que morava aproximadamente 5 mil pessoas, aí um sócio me chamou. Vamos abrir uma casa lá que tem bastante gente. Que ano foi isso? Isso na década, foi em 95, né? 95. Isso. Ele falou, né, pessoal, porque a esposa dele está ali no canto, ali, nos bastidores, e a gente chama ela para vir, só que ela não quer vir, mas no finalzinho a gente vai chamar ela pelo menos para vocês conhecerem a esposa desse grande homem, porque não disse que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher? Então, a gente vai conhecer ela e ela está ali torcendo bastante por ele. Continua, Raimundo. Então, aí, resolvemos abrir uma pizzaria aqui no edifício Copan. E, graças a Deus, foi um sucesso essa pizzaria. Acabei ficando sozinho lá depois. 25 anos de história na pizzaria. Foi 25 anos. Eu só encerrei a pizzaria. Como que chamava? Chamava Pizzaria Copan, o nome do edifício. Ah, Pizzaria Copan. Fiquei 25 anos lá com a pizzaria. E, na pandemia, eu estava reformando já aqui, a casa do Raimundo, que eu estava reformando para ser as duas casas. Foi quando a prefeitura não autorizava a abrir lá dentro, que era dentro da galeria. E eu, com 22 funcionários lá, foi quando eu resolvi encerrar lá e ficar só com a casa aqui. E, graças a Deus, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Encerrou-se um ciclo e abriu uma nova porta aqui de oportunidade. Maravilha. E, com certeza, aqui está bem mais localizado, está bem mais visível para o público que passa na rua. Inclusive, nós estamos fazendo essa matéria aqui e vocês podem ver que o público está passando aqui atrás. Então, o pessoal olha, observa, vê tudo o que está acontecendo aqui dentro. E sabe que aqui tem coisa boa. Então, por isso que, às vezes, como a gente sempre fala, às vezes tem mal que vem para bem. A pandemia veio, infelizmente, muitos comércios fecharam, muitos estabelecimentos fecharam. Mas muitos novos apareceram. É como a pandemia, é como a mãe natureza. Às vezes, ela acaba e, com o passar do tempo, ela renasce novamente com muito mais força, com muito mais beleza. Foi o que aconteceu com o Raimundo. Exatamente. E eu acho que aqui, como a gente está para a rua, a gente é mais visto. Eu acho que Baiana é isso. Baiana não tem que ser visto. Baiana não pode estar escondido dentro da galeria. Baiana tem que ficar para a rua para todo mundo ver. Baiana tem que ser aparecido. Tem que aparecer. Levar para a rua e, graças a Deus, foi a melhor coisa. Nisso, a pandemia me favoreceu, graças a Deus. Tive a oportunidade de abrir essas duas lojas aqui e é maravilhoso. Pessoal, depois, enquanto a gente está fazendo essa entrevista, a técnica vai estar colocando aí as imagens aqui do restaurante. Vocês vão ver que coisa mais linda que é esse restaurante. Um ambiente familiar bem legal. Uma iluminação super aconchegante. Como vocês estão vendo aqui atrás, carteiras de vinho, de bebidas, de todas as marcas à vontade. Então, vem passar aqui um café da manhã. O Raimundo falou que ele é especialista no café da manhã aqui. Almoço, jantar, um happy hour. Vocês não vão sair daqui decepcionados. Pode ter certeza. E, sem contar a beleza do centro velho, que agora está se reestruturando, muito bem policiada. O edifício Copan está sempre reformando. Agora está uma beleza exuberante. Até a Praça da República, que a gente sabe que estava abandonada, agora está reformada. Então, vem passear um pouquinho aqui no centro. E, quando você estiver aqui, passa aqui na casa do Raimundo, que você vai gostar muito. Isso aí, vem cá. Raimundo, fala para a gente. Quais os pratos que você desenvolve, que você mais gosta de desenvolver e quais são os carro-chefes aqui da casa? Olha, o que a gente desenvolveu e o carro-chef mesmo, que acabou ficando mesmo. O que o pessoal gosta é o filé ao molho de mostarda. É um filé, 250 gramas de filé com molho de mostarda, servido com arroz e batata assurita. Que é um molho que a gente faz aqui bem especial, que ele fica bem suave, não fica aquele sabor forte da mostarda. Quem quer uma mostarda mais suave, é esse molho que a gente faz aqui. Maravilha. E, além desse molho, como falei, nós temos também a berinjela, a parmegiana também, que é muito bom. Que é um molho feito de tomate aqui na casa, que é excelente. Pessoal, eu vou falar, hein? Inclusive, tem até uma foto. Ele me serviu esse prato. Que delícia! Olha que eu não gosto muito de berinjela, porque eu acho que ela amarga um pouquinho no final. Mas a berinjela foi a melhor que eu já comi na minha vida. Muito gostosa, super adocicada. Uma berinjela, assim, dos deuses. Vem experimentar você também. Bom, você provou, você viu. Realmente é isso mesmo. É isso mesmo. A gente não precisa fazer comercial aqui. O programa, a gente fala o que é verdade. Por isso que a gente viaja, a gente está sempre procurando novos locais, para apresentar novas alternativas, né? Para a gente falar a verdade. Por isso que vocês me acompanham, porque vocês me conhecem. Se eu não gosto, eu não gosto. Se eu gosto, a gente vai lá e fala, faz a matéria e divulga. Então, vem para cá que você vai gostar demais. E não esquece de pedir lá o filé, o molho de mostarda e abrir a berinjela, hein? Vocês vão gostar demais. E qual o outro prato que mais tem saída aqui? Além, tem os outros pratos também, como sobrecoxa, filé parmegiana. Temos um filé de tilapia também, que é muito bom. E no sábado, nós temos uma deliciosa rabada servida com polenta e agrião. Hum, isso é bom. E você, como que você consegue manter ou fazer a atualização dos seus pratos? Você se inspira muito na culinária baiana? Você usa mais uma culinária mais internacional? Como que você atualiza isso? Mais a culinária internacional, que é mais o que o pessoal procura mesmo. Entendi. Com esses pratos italianos, o pessoal gosta muito também. Mesmo a mostarda, que é francesa também, a de John também. Com pratos. A gente busca mais ou menos o que o cliente está buscando no momento. Maravilha. E qual a expectativa do Casa do Raimundo para o futuro? A expectativa é crescer bastante. Que seja uma casa abençoada, que ela possa gerar aí filhos, né? Com certeza. Tem algum projetinho para alguma filial, para estar se expandindo? Ou levar a Casa do Raimundo de novo lá para a casinha, para levar para a pai da manhinha, que nem diz o pessoal? Tem algum projeto para isso? No momento, eu acho que é se fortalecer aqui primeiro, né? Fazer o nome Casa do Raimundo, um nome mais forte, fortalecer. E depois a gente vai pensar no que vai fazer. Mas o momento é esse. Procurar agradar o nosso cliente que já está aqui. Depois a gente vê o que vai fazer. Maravilha. Vamos falar agora, voltar ao comércio. Qual foi o grande desafio que você teve para realizar esse sonho? É, são desafios muito grandes, né? Porque a gente vem para cá, às vezes, sem dinheiro, sem nada. Aí você tem que morar mal, comer mal, para juntar sua grana para, lá na frente, você montar seu negócio. Então, são desafios muito grandes. Depois, casei, tem filhos, você quer formar seus filhos, quer dar o melhor para seus filhos. Então, até você montar o seu negócio, agora estou investindo nele. São várias coisas, vários processos até chegar lá, né? Porque não é só o comércio em si, por trás tem uma família ali que está te apoiando e você também quer o melhor para sua família. Você quer dar o melhor para sua esposa, para seus filhos, quer melhor educação. Então, tem um custo muito alto. Então, é um processo, assim, que tem valor muito sentimental nisso tudo, né? Entendi. E fala para a gente, qual foi a melhor coisa que aconteceu com você na Casa Raimundo? Qual foi, assim, o cliente ou uma situação que aconteceu, assim, que falou, Poxa, isso aqui foi a coisa mais legal que aconteceu comigo e isso aqui definiu a Casa Raimundo? Olha, eu acho que o que definiu mesmo foi a ideia do meu filho, o Victor, né? Que foi abrir a Casa Raimundo. Mas o que hoje me faz realizar essa casa é ver o quanto tem pessoas que passam assim. Deixa eu tirar uma foto com você. Eu me chamo Raimundo. Meu pai me chama Raimundo. Deixa eu tirar uma foto com você que eu vou mandar para o meu avô. Ah, meu avô mora na Espanha, chama-se Raimundo. Então, isso é prazeroso. Outro dia veio uma família do Maranhão, que o pai dele era Raimundo, o filho era Raimundo, tinha dois Raimundos, três comigo aqui na casa. O neto Raimundinho. E eles passaram a semana inteira vindo aqui. Era uma família de oito pessoas, eles vieram a semana inteira aqui. Que legal. Gostamos da casa só pelo nome Raimundo. Então, isso é gratificante. Eu falei, eu não sabia que o nome Raimundo ia ser tão forte assim. Que bom. E isso tem me realizado bastante. Quando eu vou falar, deixa eu tirar uma foto com você, Raimundo. Vou mandar para o meu pai. Eu sou o Raimundo, meu pai é Raimundo. Isso não tem preço, cara. Vamos fazer uma foto, Raimundo. Pessoal, é muito divertido a gente conversar com o Raimundo. Você está vendo aí que é um chefe diferenciado. E o mais engraçado é o seguinte. Quando nós chegamos aqui e a gente foi muito bem recebida, a produção foi muito bem recebida. E eu estava observando o Raimundo, ele costuma frequentar a mesa dos clientes, ele conversa do jeito que ele está sendo doce aqui, do jeito que ele está sendo, como eu posso dizer, alegre com a gente aqui, ele é com todos os clientes, não tem diferença. Então, é muito legal isso. E isso que faz a gente se sentir bem dentro de uma casa. Você estava comentando comigo que surgiu a ideia da casa Raimundo por causa do seu filho também, né? Isso. Conta para a gente. Porque eu tinha a pizzaria, depois abriu o café, então o pessoal não falava que estava na pizzaria nem no café. Eles falavam, estou aqui no Raimundo. Às vezes, tem até pessoas casadas para dizer para a esposa que estava na casa do Raimundo, e eu, Raimundo, tem cachorro filmar aqui e mostrar para a minha esposa aqui. Então, ficou como casa Raimundo aí. Meu filho falou, pai, quando for abrir a próxima casa, põe lá em casa Raimundo. Até eu ia pôr outro nome, mas ele falou, não, põe em casa Raimundo. Não vai, todo mundo já te chama de Raimundo, está no Raimundo, então acho que é uma oportunidade. E realmente ele... E aqui é uma família, né? É uma família. É, praticamente o dia inteiro aqui, até algumas horas da noite, então praticamente é a casa do Raimundo. Mas é. Naís, tem uma coisa que você falou de ir na mesa. Tem algo que eu faço com prazer ir em mesa em mesa perguntar se está tudo bem. Ou se a pessoa quer algo em especial que eu possa fazer e ajudar ela. Isso que eu ia te perguntar. Às vezes a pessoa não quer comer determinado tipo de comida. Eu vou lá, não, faço isso pra você, ou algo sem sal, ou que saiba do hospital, alguma coisa. Eu faço isso com o maior prazer, cara. Eu vou em mesa em mesa, não só pra perguntar se está tudo bem, mas se realmente a pessoa quer alguma coisa que eu possa ajudar. Isso me realiza. Tem algo que me realiza isso. Ir em mesa em mesa, falar com as pessoas. Esse contato. Legal. Esse prato que você desenvolveu da berlinjela, você estava até comentando com a gente que você fez, por causa que é um prato que lembra um pouco um prato do vegano. Isso foi pedido de clientes ou simplesmente você falou, não, vou criar que eu acho que é um prato mais leve, um prato mais tranquilo? Como é que foi isso? Na verdade, até foi a ideia da minha esposa. Ela falou assim, tem que pôr um prato vegetariano aí que o pessoal gosta, vamos pôr uma berlinjela. E realmente essa berlinjela está fazendo um sucesso, ela está superando os outros, porque todo mundo quer provar e realmente é muito bom. A berlinjela, vou te falar, nunca comi um molho de tomate tão gostoso que nem esse. Isso é muito bom mesmo, vale muito a pena. Raimundo, para a gente finalizar essa nossa entrevista, a produção já está cobrando, falando que a gente está demorando demais. Considerações finais? Pode falar o que você quiser para as câmeras, aproveita que a câmera é sua. Convido a todos vocês a conhecer aqui a Casa do Raimundo, a conhecer o Edifício Copan, a visitar aqui o centro. O centro está bem tranquilo agora para me visitar. É um lugar maravilhoso, prédios assim, coloniais, esses prédios antigos. Você tem que conhecer o centro. Às vezes tem gente que mora em São Paulo, conhece o centro de Paris, mas não conhece São Paulo. Então conheça primeiro a sua cidade para depois sair lá fora. E eu conheci aqui nesse centro maravilhoso, está aqui a Casa do Raimundo, né? Tem você também. Aproveita, passa o endereço, passa as redes sociais, telefone. Nós estamos aqui, no Edifício Copan, na Rua Araújo 331, no Edifício Copan. E as redes sociais é Casa Raimundo. Maravilha. Raimundo, se alguém quiser um dia fazer uma festa de aniversário, casamento, repial e fechado, a Casa Raimundo proporciona isso? Sim. É só entrar em contato com a gente, a gente marca aí, você vir conversar com a gente e fazer o seu evento maravilhoso aqui, nós estamos à disposição. Tá ótimo. Agora eu queria chamar, convidar a esposa do seu Raimundo, que ela está ali assim, ó. Me chama, me chama, vai, ansiosa, tá louco. Então vem cá, é Mônica, né? Mônica. Mônica, por isso aí? Igualmente. Seja muito bem-vinda ao programa Turistando. É uma grande satisfação estar falando com a mulher desse grande homem, que teve todas as ideias, que teve toda a vontade e superação. Porque nós sabemos que vocês passaram por algumas coisas e vocês superaram muitas coisas para instalar hoje aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você e um pouquinho do que você está achando de toda essa casa que você criou. Nós estamos muito contentes. Eu sou portuguesa, sou de Coimbra, da cidade de Coimbra, da cidade de Portugal. Eu coloquei há 36 anos. Construímos uma vida juntos, já há 32 anos. Estamos aqui na batalha do dia a dia, muito contentes com o progresso da casa do Raimundo, com o acolhimento ao cliente e como ele se sente feliz em estar aqui na casa. Foi muito agradável. É confortante. Hoje em dia, você se vê como uma empresária, você se vê como uma esposa. Como que você se vê hoje? Qual a satisfação de você entrar todos os dias aqui, olhar e falar, nossa, isso aqui é um sonho? É, uma vez como esposa, como a companheira dele, dando força e tudo, apoio e como empresária também, né, no trabalho administrativo da casa, o controle financeiro e tudo. Então estamos os dois nessa parceria, lutando, trabalhando e é muito bom entrar aqui e ver o caminho que se seguiu em frente, né, o caminho que se está levando. É muito bom. Maravilha. Mônica, muito obrigado pela sua presença no programa turistano. Raimundo, muito obrigado pela sua presença no programa turistano. Pessoal, quero agradecer a todos vocês por sempre estar acompanhando toda a programação do canal STTV, acompanhando o programa turistano pelo mundo. Muito obrigado de verdade. Sou Salim Tosta. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, aperte sininho nas notificações, deixe lá seus comentários e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.